Hum, infelizmente o ano de 2020 pregou mais uma peça em todos nós e que peça, nós que somos românticos, nós que gostamos da boa música brasileira, ficamos hoje sem o cantor Paulinho do Roupa Nova, ele que durante quase 50 anos marcou a vida de muita gente, levando boa música e muita emoção e romantismo por todo o Brasil, quer saber mais? Curte, manda logo sua mensagem, compartilha, bloco social começando. Oi gente, e aí? Complicado fazer esse vídeo, com certeza eu, você e milhões de brasileiros sempre fomos fãs da banda Roupa Nova e por que não do vocalista Paulinho, que infelizmente faleceu nessa última segunda-feira em consequência do coronavírus. Paulinho foi diagnosticado com o corona enquanto se recuperava de um transplante de medula óssea que havia realizado em setembro para tratar um linfoma. No procedimento, foram utilizados as próprias células do paciente, que respondeu bem ao tratamento. No entanto, em novembro, ele precisou ser novamente internado, dessa vez com Covid-19. Em uma postagem nas redes sociais, nessa última segunda-feira, parece que a banda já previa o pior. Eles avisaram que o estado de saúde do Paulinho era delicado. Vale lembrar que Paulo César Santos juntou-se com grandes amigos e formou um dos sesetos mais queridos da música popular brasileira. Muitos foram os sucessos como Volta Pra Mim, Meu Universo É Você, Sensual. Quantas foram as músicas que eu e você podemos lembrar? Essas são informações preliminares. Por enquanto, a banda ainda não divulgou como será o sepultamento e quando será. Infelizmente, mais uma perda para o ano de 2020, um super talento de nossa música. Alguém que marcou a vida de muita gente e que nesse ano se vai. Bom, esse é o espaço para você mandar sua mensagem, para você recordar, para dizer que música do Paulinho e da Roupa Nova vão deixar saudades como ele vai. Descanse em paz, eterno cantor que deixa muita saudade. Bloco Social